A empresa italiana de moda online, Ux, e a Neta Porte, da Richmond, a sua principal rival, fundiram-se. O objetivo da empresa é tornar-se líder no crescente mercado online de artigos de luxo e mais competitiva em relação às concorrentes da Ásia e dos Estados Unidos da América. A Neta Porte ficará com 50% do grupo Ux Neta Porte, mas os seus direitos de voto serão limitados a 25%. A Ux fica no comando do grupo. Para o ano fiscal que encerra agora, as vendas da Neta Porte estão estimadas em mais de 700 milhões de euros. A marca está avaliada por analistas entre 1,3 mil milhões e 1,5 mil milhões de euros.